Toca, toca essa música, vai, vai, vai Quem é que tá cantando, quem é que tá cantando? É o senhor que canta? Olha, que legal! O senhor é pai? O senhor é pai então? Feliz dia de paz pro senhor, viu? Baixa um pouquinho e eu vou falar com o senhor aqui agora Fala aí, fala aí O senhor tá agora, baixa o volume Manda aquele abraço pra todo mundo que tá te assistindo Lá na TV Aratu, vai Fala, pessoal da TV Aratu, aquele abraço A TV Aratu é aquele abraço E como é que faz pra te encontrar? Eu faço meu papo aqui mesmo É? Aí tem o pessoal que te conhece como o que mesmo? Eu sou cantor Cantor? É cantor e poeta? Seu nome mesmo é? Euclides da Silva Então eu encontro o senhor aqui na Praça Campo Grande É isso? Então vai, toca, 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 toca Vai, vai, vai E dança também Ó, vamos já Ê, que beleza Tá com gestão Vai, vai Eita Parabéns Vai, vai Vai Eita Obrigado.